Mas por pouco o inimigo, ele não causou uma tragédia, aqui no CETA, apesar do frio, houve rumores de tiroteios, balas perdidas, mas aqui temos testemunhas que ouviram esses barulhos e ficaram espantadas. Tem aqui, cadê, o rapaz que vai prestar as informações, tá dormindo, e menino, e menino, vem aqui e acorda. Que barulho foi esse que teve aqui durante a noite? Conta aí pra gente. Rapaz, eu tava dormindo aí, eu acordei com esses lados aí, foi um barulho parecido, eu pensei que era um trovão, mas aí começou a aparecer com um tiro, aí foi isso aí, eu acordei. Não tava chovendo, né? Tava não, ninguém mais dormiu depois disso aí. Rapaz, foi quantos tiros assim mais ou menos? Rapaz, foi uns 10 tiros. Rapaz, uns 10 tiros. Foi. Rapaz, então vemos aqui que foi uns 10 tiros aqui no barracão da Boa Esperança, né? Então pessoal aqui, olha aqui as meninas também, ainda hoje estão espantados, tem uma intrusa aqui. Meninas, agora fala aí pra gente aí, o que vocês sentiram no momento que você estava dormindo, o que você estava fazendo? Nesse exato momento? Foi gravado. Foi gravado. A reportagem, um menino faleceu aqui e morreu. A rede já passou bem no meio, a menina pesando 890 quilos, derrubou o outro. Pessoal, agora vamos para os nossos comerciais para resolvermos isso daqui. E voltando aqui com a matéria do tiroteio, estamos aqui com a testemunha Bia também, que ouviu esses barulhos de tiroteio, né? Bia, como foi isso? Não, eu estava ali do outro lado, né? Aí eu estava no décimo terceiro sol, nada mesmo, de boa. Aí quando eu vi... Aquele tiroteio, não é Bia? Você se espantou? Me espantei. Eu acordei, eu tô do lado, eu chamei a Grazi, Grazi, o que é que tá acontecendo? Aí eu vi umas viaturas se descendo, eita, é polícia. Rapaz, aí eu não sei mais o que foi, não, não sei o que aconteceu. Mas, segundo a polícia civil, foi fazer todo um checagem, descobrimos, Bia, que esse tiroteio era, na verdade, um rapaz que tinha comido um feijão estragado, trouxe um feijão estragado e botou tudo pra fora, nessa noite. Pessoal, então foi isso, revelamos aqui para as testemunhas que foi um grande peito.